Você só diz que não me ama, que qualquer dia me abandona Eu já estou cansado de ameaça, de ver você fazer de raça Desse jeito eu não aguento, a minha vida é muito sorrindo Será que eu já estou ficando louco para ficar? Falta bem pouco, e quando lembro que eu era feliz Eu vim a você, o seu carinho, o seu olhar Tenho vontade de chorar Porém não vou lhe dar esse prazer Chora porque não teve coração Só quer me maltratar, agora chega Eu vou embora E quando lembro que eu era feliz Eu vim a você O seu carinho O seu olhar Tenho vontade de chorar Porém não vou lhe dar esse prazer Chora porque não teve coração Só quer me maltratar, agora chega Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora